O Santos do Amapá foi fundado em 1973 pra homenagear você, Pelé e companhia, né? É, é o que o Santos tava, né? Aí nasceu o Santos do Amapá, que nunca passou da primeira fase da Copa do Brasil. O Santos do Amapá tem uma folha salarial de 70 mil reais por mês. Esse é o salário de um jogador aí. Do Júlio, do Júlio. Aí o Santos fez o quê? Ela chegou lá com o reserva, que tá na semifinal do Paulistão. Aí deu no que deu, olha aqui. No estádio Olímpico, zerão em Macapá, no Amapá. Aí o Rafinha faz um a zero no lance polêmico. A bola entrou ou não entrou? Entrou, 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 sim. Aí foi uma festa, né? O Santos e o Macapá fazendo um gol no Santos, na Vila Belmiro, olha só. Isso é igual ao relógio Rolex do Paraguai, né? Entrou, né? Ou não? Entrou, entrou. Esse ano foi perfeito. Entrou, entrou, entrou. O Rafinha, esse é um bom jogador, viu? Bem bom, né? Com oz. Aí, ó, temporal, uns 10 minutos do segundo tempo. Muito vento. O campo ficou impraticável. Olha só, público tentando escapar. 30 minutos depois, o árbitro teve... Parou o jogo, né? E 30 minutos depois é que foi recomeçar. Olha só. Esse aí, o campo tá me lembrando aqui. O Robson fica na linha do Equador. Na linha do Equador. O Equador tá com terremoto e esse campo aí tá com alagamento. Aí, na volta, o que que aconteceu? O Joel empata aos 33 minutos. O Joel que jogou no Cruzeiro? É, o Joel. O Joel cruel. Saudade do Rio Grande. Ah, bom jogador. Não, é melhor que os que você tenha. Aí, eles vão fazer a segunda partida, dia 28, próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, provavelmente, né? Bom, seguinte, falando em jogo da volta, Campinense e Cruzeiro, né? No caso, Cruzeiro e Campinense, Mineirão. Atlético pela Libertadores, Mineirão. Aí, tudo na mesma data. Não, parece que a emissora detentora dos direitos já vai fazer um acerto aí, Vibrantinho e Dadá. O Atlético jogando no dia 4 de maio pela Libertadores no Mineirão e o Cruzeiro, no jogo da volta, que ninguém imaginava que ia ter, né? Vibrantinho, pra estar lá com o Campinense no dia 11 no Mineirão. Provavelmente, serão essas as datas. É, mas é porque o Campinense também tem uma decisão também, regional, né? Que vai ter que mudar por causa da decisão regional do Campinense. Mas pelo contrato que tem, que o Cruzeiro tem, a prioridade é do Cruzeiro. Agora, se levando em conta a decisão do Campinense também, aí vai ter que mudar as datas. O primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, o América venceu em casa 2x0 com a arbitragem de Igor Benevenuto Júnior. No domingo, lá no Mineirão, a arbitragem de novo do Igor, ok? Para o segundo jogo.